Talvez tenha chegado o momento de eu avançar. Se eu me sinto pronto, eu consigo olhar para a mudança, aceitar que o medo existe, porque coragem não é ausência de medo, é seguir, mesmo que o medo esteja ali, é ter certeza dentro do seu coração que algo novo te espera, é ter certeza dentro do seu coração que, mesmo que você tenha que caminhar para o desconhecido, será melhor do que você imagina. E a gente não sabe o que vai acontecer, a vida é um grande mistério, mas dentro do nosso coração, na nossa voz interna, silenciosa, que não usa palavras e ainda assim se comunica com a gente, a gente sabe quando é a hora de ficar e a gente sabe quando é a hora de partir. Só que a gente precisa acreditar nessa voz, saber que ela está ali indicando para a gente o caminho certo. E antes de você, talvez, conseguir escutar a sua voz, você precisa pensar se você está gastando a sua energia com algo que não te acrescenta, com algo que tira a sua paz, com algo que não te deixa ser feliz. E se não te deixa ser feliz, não tem por que você ficar ali, talvez você precisa estar vivendo uma situação onde você está aprendendo muitas coisas, o seu valor, a preciosidade que é você, entendendo que você é um templo sagrado e que você mesmo precisa se respeitar, precisa colocar os seus limites, porque a maneira como você se trata determina a maneira como o mundo também vai te tratar, a maneira como as outras pessoas também vão te tratar. Então, tudo é aprendizado, tudo é maneiras de a gente evoluir para a nossa melhor versão. Mas, aprender a colocar os nossos próprios limites é algo super importante para você cuidar do seu templo, que é o seu coração. Não se apegue ao que te apaga, porque o brilho que tem dentro de você, ele é infinito. E assim, deixa brilhar, porque o seu brilho vem lá de cima e a sua força também. Então, se você vê, se você reconhece algo que te impede de brilhar, que não te deixa ser livre para irradiar, para expandir essa sua luz, talvez isso não valha a pena estar com você mais, porque esse é o preço da sua liberdade e ela deve custar caro, caro. Você não vai ficar gastando a sua energia com algo que não te deixa expandir, ser quem você é. Você é infinito. Você é... Nossa, é difícil para mim mensurar, porque você é algo que limita, né? A grandiosidade da sua alma. E assim, não cabe em palavras, mas cabe em sentir. Quando eu sinto a força que existe dentro de mim e que eu sei que existe dentro de você também e de todas as outras pessoas que existem neste planeta, eu penso, a gente não pode gastar a nossa energia com algo que não nos impulsiona para frente. E eu senti de falar isso para vocês hoje, porque ontem eu abri uma caixinha de perguntas e tem muitas perguntas sobre relacionamento, muitas perguntas sobre dificuldade de deixar ir, dificuldade de desapegar. E o desapego, ele é uma coisa totalmente do ego, o apego é uma coisa totalmente do ego. A gente fica achando que a gente tem alguma coisa, sendo que, na verdade, tudo que a gente tem, a gente pode perder. Na verdade, a única coisa que a gente não perde é o que a gente é. Então, talvez tenha chegado o momento de a gente mudar um pouco o foco, parar de olhar só para o que a gente tem. O ego é tão impressionante que ele acha que a gente tem outra pessoa. A gente não é dono de ninguém. A gente não tem ninguém. A gente só tem a gente mesmo. E todas as outras pessoas que estão na nossa vida compartilham da vida delas com a gente. E nos relacionamentos, o ego cria essa falsa ideia de que nós temos o outro, o outro é meu e eu sou do outro. Sendo que isso cria muito sofrimento. Porque você sai desse lugar de compartilhar para esse lugar de pertencer. e pertença a você e compartilhe a sua vida com o outro. Compartilhe o seu universo sagrado que existe dentro de você porque você quer. E não porque você tem que. Você não tem que nada. Você tem que fazer o que você sente no seu coração. O mundo, a maneira como a gente foi criado, essa sociedade que diz para a gente o tempo todo como que a gente tem que ser, isso só afasta a gente da nossa verdadeira natureza, né? Dizem que nós somos pessoas procurando a outra metade da laranja só que esqueceram de dizer para a gente que nós somos uma laranja inteira. Inteira, totalmente suficiente, né? E que se eu estou ali buscando a outra metade da minha laranja parece que algo em mim ainda falta e que o outro me completa. sendo que poxa, quanto sofrimento isso não causa de pensar que se eu não tenho metade de uma laranja eu estou sempre em falta tem um buraco dentro de mim porque não tem uma outra pessoa que me completa. Não! Preenchimento é interno. E uma vez que eu me sinto preenchida talvez eu me sinta pronta para me relacionar com uma outra pessoa que talvez também se sinta pronta para a gente compartilhar. Eu vivo tantas coisas dentro de mim eu posso sentir tanto amor pela minha pessoa que eu transbordo. E quando eu transbordo eu vejo que eu estou pronta para compartilhar com outra pessoa. E, claro, não é que nós somos perfeitos. Sentir esse preenchimento não tem a ver com perfeição. Tem a ver com você se sentir satisfeito com tudo que você tem com tudo que você é sem precisar do outro para preencher uma coisa que é sua porque isso nunca vai acontecer. Não tem como uma parada externa preencher algo que é do lado de dentro. E é por isso que preenchimento é interno. Você mesmo preenche os seus copinhos os seus potinhos os seus vazios com um sentimento que te pertence. O amor ele não é do outro e ele fica te dando amor. O amor é seu. Pega para você essa responsabilidade de se preencher de reconhecer o amor o divino e veja como tudo na sua vida vai começar a mudar não só as suas relações mas também a sua relação com você a maneira como você encara os outros as circunstâncias. A gente começa a entender que se dentro de nós existem tantas questões imagina nas outras pessoas. e isso tira inclusive de um lugar de julgamento que é enraizado essa vontade essa necessidade de julgar o outro e muitas vezes na verdade o julgamento ele é falta de empatia porque a gente nunca sabe o que está se passando do lado de dentro de alguém. Várias vezes a gente não sabe nem o que está se passando do lado de dentro da gente. Imagina do lado de dentro de alguém que caminhou uma estrada com um sapato que a gente não sabe onde aperta que a gente não sabe o que já viveu a gente pode achar que a gente sabe mas a gente não sabe e a gente não precisa ir distante para pensar sobre isso não precisa ser uma pessoa que você conheceu há uma semana e você está julgando e claro você não sabe nada sobre essa pessoa não pode ser o seu irmão o seu amigo o seu pai o seu avô quem for a gente nunca sabe o que se passa do lado de dentro de alguém e por isso a empatia é tão importante e por isso você compreender que olhar para o seu mundo interno ajuda demais a poupar as outras pessoas do seu próprio julgamento que a propósito só fala de você mesmo a gente só consegue olhar ver no outro algo que em algum lugar também existe dentro da gente isso não significa que o que você vê no outro é algo que você também tem porque às vezes já me questionaram isso mas Marina o outro sempre atrasa e eu sou uma pessoa super pontual isso me incomoda não significa que você seja uma pessoa que está sempre atrasada também mas o que que existe em você que faz você se incomodar com o jeito que o outro escolhe ser essa que é a pergunta que eu me faço todas as vezes que eu me vejo incomodada com a maneira como o outro escolhe ser isso diz sobre ele isso não diz sobre mim se eu estou incomodada que o outro é sempre atrasado então eu que seja sempre pontual então eu vou te ver o outro eu vou te ver o outro eu vou te ver